Oi, bom dia. Desculpa, é que eu me assustei com o carro parando crucificamente. Tudo bem? Tudo bom. É, prazer. Eu sou... Meu nome é Larissa. Muito prazer. E eu tava observando como vocês são bonitos. Obrigado. Eu queria fazer um convite pra vocês, vou direto ao ponto. Eu sou uma grande empresária do ramo de criptomoedas. Eu queria fazer um convite pra vocês. Eu tô comemorando hoje um grande dia de uma assinatura de um contrato maravilhoso que eu tive hoje. E eu queria que vocês participassem de um pulpare comigo, lá na minha casa. O que vocês acham? Obrigada, mas a gente não pode aceitar. Não, peraí, meu. Pulpare é uma festa maneira. Mas peraí, desculpa, a gente não se conhece. Muito prazer, meu nome é Felipe. E o Júlia. Minha namorada Júlia. Lindos, vocês são lindos. Felipe e Júlia combina, vocês são um casal, alguma coisa assim? Sim, somos um casal. Que coisa linda. Sim, pretendemos nos casar, mas melhor isso. Como assim a gente vai pra tua casa? Você não nos conhece. Pois é, mas exatamente isso. Eu tava passando e olhei vocês assim, tão bonitos, assim, juntos. Por que não irem lá em casa, tomar um vinho, porque não quer nada, um champanhe, qualquer coisa. Olha, eu prometo que não vai ser nada demais, mas a gente vai se divertir. A gente não tá nem com roupa pra pulparia, tá? Não. A gente tá de bobeira mesmo, é minha folga, sua também. A gente tá dando um rolezinho por aqui, a gente passou agora mesmo pra tomar um sorvete. Acho que não custa nada, vai ser maneiro. Uma festinha, uma pulparia, assim, no meio da semana. É, o Felipe tem razão. Vocês não vão se arrepender. Entra comigo no carro. Bora? Bora, amor. Bora. Fica à vontade, Flamengo. Assim, assim, velho. Ó, pode entrar. De nada. Pode entrar comigo. Posso entrar aqui mesmo? Fica à vontade, viu? Eu acho que eu vou à frente, pra você não ir de motorista. Boa ideia. Entra na frente. Vou ali, tá, amor? Ela não vai se incomodar não, né? Não. Pode entrar. Bom, podem tirar o cinto, a gente já chegou, é bem ali, ó. Minha casa, ela é uma casa triplex, tá? E Felipe, né? Tá. Felipe, eu quero que você e sua esposa, sua namorada, seja lá como for, quero que vocês fiquem à vontade, viu? Aham. Quero que vocês aproveitem hoje. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Eu tenho certeza também. Nós temos certeza que nós vamos gostar, né, amor? Claro. Vocês não vão se arrepender. Então, vamos? Vamos. Preparados? Vamos. Vamos, casal. Bom, gente. Uau, gostei da casa, piscina, churrasqueira, adoro a área agonia, meu sonho, sabia? Ter uma casa assim, é sonho. Você sabe? É. Que bom pra ser o sonho. Então, ele pode se tornar realidade hoje mesmo. Essa piscina aqui, todinha, a gente pode aproveitar. Inclusive, um casal tão bonito desse. Eu conheci a minha casa triplex. A gente tem sauna aqui também. É tipo um resort, sabe? Quem sabe a gente não queima uma carninha hoje, um filé mignon. Perfeito. E não tem mais pessoas aqui na festa, não? Não, vai chegar mais tarde, mas vocês são os meus exclusivos. Obrigada. Um dia a gente ainda vai ter uma casa dessa. Trabalho muito lá no salão. É. É, amor, tem que suar muito naquele salão pra ter uma casa dessa, né? Aquela rua aí mesmo. É, mas eu não vou desistir, não. Interessante. Agora você trabalha aqui mesmo. Tem que suar muito mesmo, mas pra um salão você vai conseguir. Com um salãozinho você vai sim, vai conseguir enriquecer sim. Não, não é uma casa dessa. Só se ganhar na loteria, você não morra. É, então eu queria dizer pra vocês o seguinte. Hoje a gente vai se divertir muito. Casal, eu quero propor pra vocês uma dança. Eu começo dançando com você e daqui a pouco danço com você. O que vocês acham? Certo. Ah, vamos, é festa, gente. Isso, é festa. Vamos se divertir, gente. Pega mágoa pra mim. Eu vou trazer já já uma bebida maravilhosa que vai esquentar mais esse momento aqui. Nossa, eu também, além de empresária de criptomoedas, eu tenho uma safra de vinhos própria. Corbel. Meu Deus. Bom, eu vou pegar e a gente já volta. Eu já volto pra... Fique à vontade, tá, casal? Obrigada. Senta, Felipe. Qual tem um problema, Felipe? Meu problema? Tá vendo? Por que você tá me tratando assim? Tratando como? Eu trabalho o dia inteiro, desde que a gente se conhece, pra botar comida dentro de casa porque você tá desempregado e agora você me trata assim? Não, eu não tô tratando de forma alguma, eu só tô elogiando a casa, elogiando a moça que ela é tão nova e tão próspera, né? Não pode ver com dinheiro, não pode ver nada bom que você quer pra você. Não, não é disso. Tá, queria pra mim. Sim, mas... Mas não é assim que eu faço com o senhor, não, cara? Amor, eu só tô... Fiz uma comparação boba. A moça, pô, eu tava jovem, tão próspera. Cheguei! Licença, casal. Olha só, esse vinho aqui que eu falei, o Corbele, é da minha safra. Eu tenho lá em Campos e eu queria que vocês experimentassem primeiras damas, depois os cavalheiros. E eu vou tomar com vocês antes, vamos brindar. Boa, claro. Como eu disse, eu tô hoje comemorando um grande contrato que eu assinei e eu quero que vocês façam parte disso, viu? Viu? Assinando o contrato, coisa firme. Vamos brindar? Tá tudo bem pra vocês aí, casal? Bom, perfeito. Nem quero beber desse. Não, vamos beber. Como assim? Vai fazer desfeita. Nem você bebe. Mas hoje a gente vai beber, a gente vai se divertir. Essa peça, olha aqui o lugar que a gente tá. Uma casa maravilhosa. Vamos brindar? Um brinde ao casal. O casal, a prosperidade. A prosperidade. A prosperidade. Fostaram? Não, não foi bem. Bom, essa safra aqui, ela é de 1930 e eu esperei esse grande momento pra poder beber com pessoas especiais. Nossa, amor, bem diferente daquela bebidinha furreca que você comprou esses dias, né? Doce pra caramba! Ela comprou uma bebida. É o dinheiro da Felipe. Pois é. É, bebida muito doce e não é muito bom pro paladar. Mas esse aqui é bem... Ele é um tinto a seco. Esse aqui é um gosto muito refinado. Tem mesmo. Inclusive, vamos dançar um pouquinho? Ah, dança. Você me ensina? Eu te ensino, olha. Primeiro você coloca a mão aqui na minha cintura. Pode colocar. E aí depois eu coloco a mão aqui. Ó, com licença, viu? Ah, não liga mais. A gente vai rebolando assim um pouquinho, quer dizer, você vai... Como a senhora de uma salsa. Isso, uma salsa. Tá bom assim? Gente, eu acho que eu tô passando mal. Filipe, eu tô passando mal, Felipe. Ah, o que é? Só porque você bebeu um barinho do negócio aqui, da chácula da mulher. Gente, peraí, peraí, peraí. Tá passando mal? Tô, 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 tô. Ah, não tô não. Estranho. Não vai passar, fica amarrado. Meu vinho ali. Quer sentar um pouco? Já sei, peraí, peraí. Eu te levo lá dentro, eu tenho um... Eu posso te levar lá pra você dar uma relaxada? Felipe, você não se importa? Não. Tá? Eu tô meio tonta mesmo, eu não sei. Eu acho que alguma coisa você vai comer. Não tem problema. Olha, Júlia. Vamos lá que eu vou te acompanhar, tá? Os meus aposentos. Já volto, meu Deus. Olha a gata próspera. Onde estávamos, Tim? Já vamos aqui. Nessa casa maravilhosa. Ela já tá lá, acomodada. Só exagera um pouco na bebida. Ela exagera um pouco mesmo. É um pouco dramática. Você é bonito. Olha aí. Você é mágico. Você tem um braço firme. Um tanquinho. Você não é muito linda? Posso falar um negócio pra você? Eu acho que eu me apaixonei à primeira vista. Mas você não é casada? Não tem ninguém? Tô livre. Livre pra você. O que você acha da gente se divertir um pouquinho mais diferente, assim, como eu posso dizer? A gente entrar e ir pro meu quarto. Meu quarto principal. A suíte principal. A mágica. Esse aqui é tão lindo e tão bom. Eu imagino que lá em cima seja ainda melhor. Tem muito mágico. Eu te garanto. É. Bora? Uhum. Então vai na frente que eu já tô... Para a direita, viu? Uhum. É aqui a direita, né? Isso mesmo. E aí, gostou? Boa aí. É bem bonito aqui, né? É confortável, é grande, é espaçoso e dá pra gente fazer um monte de coisa. Olha, parabéns, viu? Você é linda, muito linda, muito próspera, tem muita coisa, muita riqueza, tem muito bom gosto. Felipe, olha só, deixa eu te interromper pra te perguntar uma coisa. Eu acho que você não combina com essa Júlia, não. Eu não percebi que vocês têm uma coisa... Um elo. Porque eu posso dizer uma coisa? Você merece uma mulher tipo eu. Que tem dinheiro, que tem posse. Você é um homem que pensa alto, sabe? Essas coisas aqui, ó. É o mínimo que eu tenho. Eu tenho muito mais no meu cofre. Eu queria que você... Fala. Fala, assim. O que você acha desse relacionamentozinho de vocês? Sem perspectiva de futuro. Fala pra mim. A Júlia é muito bonita. Gosto dela, gosto. Gostei mais, confesso. Mas pensa pequeno. Fica lá naquele salãozinho dela trabalhando, se matando pra fazer um cabelo, uma unha, sei lá o que mais que ela faz, uma maquiagem. Pra ganhar uma merreca. Não vai sair daquilo. E como é que a pessoa vai pensar em comprar um triplex trabalhando num salão? Você entende? É, realmente. Eu não tô desempregado no momento, mas porque eu concluí a faculdade agora, acabei um estágio. Vou arrumar um emprego incrível em administração, que é a área que eu sou formado. Agora ela se formou lá no salãozinho lá de cabeleireiro e corta cabelo, pintar unha, não sei o que. Até onde vai chegar nisso? E não tem visão maior. É só fazendo cursinho de aprimoramento de não sei o que, de fé. Que bonito, hein, Felipe? Você melhorou o amor. Aham. Obrigada, Larissa. De nada, dona Júlia. Como assim, obrigado, Larissa? É, na verdade, eu... Na verdade... Foi tudo combinado, Felipe. Eu sou só a motorista da dona Júlia. Eu queria ver, eu queria ver, realmente... Até onde você me amava, porque esse amor... Que amor é esse? Hã? Trabalhando no salãozinho, não tem visão. Quem te sustenta, Felipe? Mas o que você não sabe... Gente, eu queria só pedir licença, dona Júlia, eu posso lá tirar o carro de onde eu coloquei? Obrigada. Você, Machado, tem um voo, né? Pessoal, o que dela? Motorista. Motorista da dona Júlia. E você? Tá ferrado. Com licença, viu, dona Júlia? Pessoal, que papo é esse de dona Júlia? De motorista. Você trabalha no salão de cabeleireiro do shopping? Pessoal, Felipe, eu tô cansada de ser ousada. Cansada de ser ousada. Todo mundo se relaciona comigo, que se aproxima de mim, é por conta do que eu tenho. Aí você é a primeira pessoa que eu trato bem, que eu fingi não ter nada. Você me troca na primeira oportunidade? Peraí, amor. Minha informação. Não, amor, não. Você é dona de tudo isso. Isso, isso. Minha família tem muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro. O que é aquela kitnet que você vive infunada me levando lá? Aquelas coisas barais, amor? Não, o Luque me amava? Eu te amo. Eu queria ver a tua indústria, eu amoria. Não, não me amo. Eu te amo. E olha... Você nunca me mostrou isso. A gente pode começar uma vida daqui pra frente. Exatamente. Hoje é o dia que você recebeu a notícia. Então, tô sabendo, amor. Ah, tá sabendo. Sai, Felipe. Como sai? Você me ama. Não te amo mais. Não te amo. Não vou querer comigo um homem que fala mal de mim pros outros. Você não tá certa. Que me trata mal na frente dos outros. Na primeira, mas na verdade. Você não tinha que me testar. Você tem que me testar. Você tá me tratando mal desde de manhã. Por conta da Larissa que... Júlia. Vai. Tchau. 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 Tchau.